Pace, Thiago, o que é pace? Pace é o ritmo, a velocidade que você está correndo por quilômetro, ou seja, o tempo que você está completando a cada quilômetro. Por exemplo, uma pessoa que faz 5 quilômetros em 25 minutos, dá uma média de 5 minutos a cada quilômetro. O pace dela é 5 minutos por quilômetro. Lap, lap é quando tem o relógio e ele bate as voltas, ou seja, estou correndo um circuito. E é por volta, bate o lap, ou então você quer bater a cada quilômetro, você mesmo quer fazer isso manualmente, então o relógio tem essa opção de lap, são voltas que você está fazendo. Tiro é um treino mais rápido com intervalo de descanso, é um treino intervalado, um treino rápido com intervalo de descanso no meio desse treino. Por exemplo, ele vai lá e faz 10 vezes de 200 metros, então ele dá 10 tiros de 200 metros.